Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo top pra vocês, o update 1, o update 2 vai ter, o update 2 vai ter depois né O update 1 que teve uma nova road 4, novas áreas existem e hoje eu estou falando do Gym Star Simuleiro Gente, é o jogo, eu chamo assim, jogo cópia do Gym League, aí, Liga do Ginásio né Um jogo de academia também, que tem muitas coisas, tem resistência, tem muitas coisas incríveis aí E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando Se vocês gostaram desse jogo, já comenta a hashtag Gym ou se não está, hashtag está ou hashtag Gym Pra me estar trazendo mais vídeo incrível pra vocês Eu estou aqui com resistência de 444, baú 298, ABS de 121, voltar 202, braços simplesmente 207 Tem um girar aqui, que todo dia você consegue um giro grátis né Em 24 horas você consegue um giro grátis, que você pode ganhar muitas coisas incríveis Por exemplo, mais dois giros grátis, então eu consegui um giro com mais dois Agora eu posso conseguir duas coisas boas, vamos lá, o que é? Nossa, aqui é um boost, um boost bom E esses códigos gente, é bom vocês usarem, porque é assim que acontecem as atualizações dos jogos Ó, de novo, sempre acontecem as atualizações dos jogos, o código expira Isso quer dizer que o código não irá funcionar mais Então como eu falei, World 3, World Code Update Novo Sistema Button e Novo Pet Encantamentos, beleza? Então, como você está vendo aqui, Clay, ó Dia 1, você pega 20 Dia 2, pega alinhar Dia 3, você pega a protein bar Dia 4, porque eu ganhei 2 Energy Drinks, mais 5 Dia 5, você consegue uma CC Awards E dia 6, você consegue o beisebol B E dia 7, pega Simplesmente, aí Muitas coisas em cripto, tá vendo aqui? Aqui eu estou 2,4, então eu vou equipar o melhor Consequentemente, vai equipar o melhor, pronto 2,4, 1, que é isso aqui É um mítico, eu peguei o selo mítico E aqui, ó, treinador Quer dizer, ó, se eu clicar Equipar, tá vendo, ó Porque como ela, crescimento de estamina Mais 20% E os restos é tudo bloqueado Vocês podem estar conseguindo Através de, é Subir de ranking Então, fazendo aqui Aqui é a recompensa diária, como eu falei pra vocês As missões Vocês me perguntaram sobre as missões Aqui no ranking Você precisa pular de ranking O que é que você precisa fazer Primeiro, resistência 800 Bau 800 ABS 800 E vai fazendo tudo 800 E aí vai conseguir passar pro É... Simplesmente pro... É... E rapidamente É aqui, ó Você passa de ranking Pro vidro, né Carafo difícil E vidro E aqui, gente Como eu disse Eu disse pra vocês Tem os boost, né Na hora que você rank Animais Treinar loja Vamos aqui na loja Pra vocês entenderem Sobre os boost, ó Tem como vocês Comprar aqui, ó Tá vendo? Em funcionar É aqui que você usa Usa 1 Usa 1 E, ó Olhos essenciais E tem aqui Que eu não vou usar agora Por 10 minutos Aqui eu vou usar Quando eu estiver sozinho Sem gravar Porque senão Isso atrapalha muito, ó Tá vendo, ó Mais 0,7 Pra 800 É difícil Então o que é que eu vou fazer Vou colocar aqui, ó Pronto Ó Dando pre-grade Tá dando simplesmente 0,7 Ha, ha, ha Pre-grade Retanizado E pra alina Alina, ó Alina, né E resistência 404 405 E vai E vai o pano Quando chegar em 800 Eu vou pra braços E aí sucessivamente Como eu falei É Os boost É muito rápido É 1 É 10 minutos Que é o óleo Desencial Bônus de competição No caso Eu preciso participar Da competição Aqui, ó Tá vendo aqui Eu junto Essa competição Tá vendo É Rei do mago O cara difícil Se eles lembram Prego E aqui É Onde 3, 2, 1 Tá vendo Gol Pontuação Toque Para apontar mais alto Então você tem que fazer O que Simplesmente usar Sempre o autoclick Que isso ajuda demais A minha apontação Tá 208 Os caras já estão 53 E a pontuação É no caso É Exagerado Né Isso aí Então tô com 188 Eu vou ganhar pra quem Essa pontuação Tô ganhando pra duas pessoas Só que é o Vang Lee E o Dinamo O outro O prego Ele é muito forte Ele tá com 106k Pontuação De 30.4 Eu tô com 1,2 Estou em terceiro Quarto lugar Né E mais claro Simeão Rei do mag E também Prego Eles tão Muito forte Vang Lee Eu já perdi Pra Vang Lee Nossa senhora Pontuação 1,33 Ó Ó As posses deles E sem mais Em relação Gente Sem mais delongas Vamos passar todos os códigos ativos Senão Vocês vão ficar muito bravos Ó Ó Vang Lee Eu não ganhei Obviamente eu não ganhei Eu ganhei 500 de dinheiro Confirmar Pronto E aqui a competição É Ó de novo E aqui vocês podem estar Sempre fazendo Essa competição E fazendo as competições Vai ganhando dinheiro E ganhando dinheiro E isso ajuda demais Ó Ó É do mag Tipo de posição Tá vendo E você pode A hora que quiser Lá No G League Não Não podia A hora que quisesse Como eu falei Esse jogo É um Ele atualiza Sempre no domingo No sábado Sábado Para domingo De manhã Ou de sexta Para sábado Manhã 5 horas 4 horas Amanhã E eu vou estar Trazendo Muitos vídeos Importantes Muitos vídeos Incríveis Para vocês Nesse canal Então já vamos deixar O like Compartilhar E partir O código A partir De Agora Ok Então 2,8 Ok Ok Vaguei Que é isso Clica para continuar Quem mais 500 Confirmar Eu estou agora Com um valor exato De 1,11 K Então eu posso Estar acompanhando Aqui ó Os melhores Pets Né Então Eclosão Opa Eclosão Não pode Tem que ter Eclosão Automata Também Com Vamos ver Vamos ver Ó Já consegui um épico Golfinho espial Vamos ver mais um Vamos comprar 3 É um peixe dourado Mais 1,6 Vamos ver quem é esse Hum Um golfinho espial Mais 1,5 Nem que eu pudesse Um mítico selo Só tem 300 Eu tinha 1,1 Ah Vamos clicar aqui Treinador Girar 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 Animais Aqui Par Melhor Ok E agora vamos clicar Como é que coloca os códigos Vocês me perguntam É só simplesmente Vocês descer aqui Ó Limitado Passe do jogo Impulsionar E código Então insira os códigos Primeiro código É simples É fácil É estamina Você vai ganhar 2 bebidas energéticas 2 bebidas energéticas Estamina Você vai colocar assim Ó É S T A Me I Ne A Estamina Mais um código aí pra vocês Só coloca assim Ó Nel Maiúsculo Nel Nel Quer dizer novo Reivindicar Reivindiquei Mais giros grátis Então Nel Colocou Usou E ganhou Giro Grátis Só um Ai Que sorte Eu tenho Quer ver Não Esse aí eu já tenho Ó Esse aqui de 1% Seria ótimo Pronto Treinador Girar 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 Acabou Então vamos clicar Em mais uma vez Na loja Código Colocar o Nel Mais um código pra vocês Vamos ganhar Protein Bar Então usa o código Street Esse código vai ganhar 2 barras de Proteína Então Street Pra quem gosta De academia Pra quem gosta Muito de academia Coloca o código Street Então Street Então do jeito Que tá aí Da tela do seu celular Você tá Do seu notebook Do seu pc Usou Ganhou 2 Protein Bar Vamos colocar Mais um código De spin Que é no caso Mais um código De giro Então coloca o código Sorry Sorry É mais um código Que está funcionando Perfeitamente Vamos ver o que é Que a gente vai ganhar Giro é grátis Tomara que seja Aquele de 1% Não De novo Não De novo Não Mas é isso Então quanto isso Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais vídeo De Ó Esse jogo É O jogo Um novo jogo Eu falo jogo Cópia Simão Mas não é Mas não é De estar Simuleiro Ele não é um jogo Novo copo Simão 50k E a galerinha Não sai não Cara difícil Então A galerinha Sai não Então É bom fazer as missões Deixa eu ir Compartilha Se inscreve no canal Ativar o sininho E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu